Eu posso sair da favela, mas eu sou favela E a favela nunca vai sair de mim Eu posso morar no asfalto e cantar meu batido alto Com a guitarra, pandeiro e tamborim Eu posso sair da favela, mas eu sou favela E a favela nunca vai sair de mim Eu posso morar no asfalto e cantar meu batido alto Com a guitarra, pandeiro e tamborim Eu quero ver Anitta com o fundo de quintal E toda alegria de beijo a Carlinhos Brau Sentir a calmaria de seu Jorge Aragão E sacudir a massa com o invés de bolete Eu quero musicar Aquela que arrepia e faz pulsar o coração Eu quero musicar A união dos ritmos na mesma vibração Eu quero musicar Aquela que arrepia e faz pulsar o coração Eu quero musicar A união dos ritmos na mesma vibração Eu canto em cima do pandeiro e do tamborim Tem cuica assampliada no retão de Martim Nosso som é assim Mistura sem fim Eu quero musicar pra arrepiar Vendeu neguim Somos filhos da batucada do fundo de quintal Nós canto samba com rap Sem treta, canto geral Bota o tamborzão com cavaco Não tem caô Não tem treta, canto geral Não tem treta, canto geral Eu posso sair da favela Mas eu sou favela E a favela nunca vai sair de mim Eu posso morar no asfalto Canta meu batido alto Com guitarra, canto geral Eu posso sair da pandeiro e do tamborim Eu posso sair da favela Mas eu sou favela E a favela nunca vai sair de mim Eu posso morar no asfalto Canta meu batido alto Com guitarra, pandeiro e tamborim Eu quero ver a Anitta com o fundo de quintal E toda alegria de benjão, carlinho e brau Sentir a camaria de seu Jorge Aragão E sacudir a massa com em vez de manejar Eu quero musicar, eu quero musicar Aquela que arrepia e pode pulsar o coração Eu quero musicar, eu quero musicar A união dos ritmos na mesa de vazão Eu quero musicar, eu quero musicar Aquela que arrepia e pode pulsar o coração Eu quero musicar, eu quero musicar A união dos ritmos na mesa de vazão Eu canto em cima do pandeiro e do tamborim Tem cuica assampliada no refrão de Martim Nosso som é assim, mistura sem fim Quero musicar pra arrepiar, bebê negu Somos filhos da batucada do fundo de quintal Mas canto samba com rap, sem treta, canto geral Bota o tamborzão com cavaco, não tem caô Vem no balanço, vem, se tem gol doce, o pariu Não tem treta, não tem treta, não tem treta Um baile de favela junto com o David Zigueta Não tem treta, não tem treta, não tem treta Um baile de favela junto com o David Zigueta É o seguinte, o samba é do pobre, o samba é do rico O samba tá na rádio, na internet, na cidade, no sertão O samba é do Brasil, meu irmão Vem, 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 Legenda Adriana Zanotto